E preste atenção porque Deus é bom demais, bom demais, eu não sei o que você fez de errado, mas eu vim aqui para te dar uma notícia, ainda dá tempo de consertar, você pode ficar com um problema, por exemplo, discredenciado para algumas coisas, eu tenho explicado isso, tem coisas que você faz que nunca mais você terá condições de fazer depois do erro que cometeu, e isso você tem que ser maduro para entender, por exemplo, se você teve, alguém aqui teve hepatite? Levante a mão, quem já teve hepatite? Alguém teve? Não? Aqui? Certo? Você teve hepatite, se eu passar mal aqui agora, cair, precisar ser socorrida pelo seu carro, você pode me levar para o hospital, ok? Se você, se eu cheguei lá e preciso de recursos financeiros que eu não tenho, você pode com seu dinheiro pagar para eu fazer uma cirurgia e não morrer, não pode? Agora, se quando eu chegar lá, o médico olhar para você e dizer que eu preciso de sangue, você pode me doar? Você tem hepatite? Você não tem, você já? Mas por você já ter no seu passado, discredencia você para desempenhar algo no presente, entendeu? Quando você trai alguém, nunca mais queira que a pessoa deposite sobre você a confiança que ela depositou antes de você traí-lo. Seja maduro para entender isso. Porque você se discredencia, tem coisas que você vai, por isso que eu falo, ah, pastor, eu engravidei solteira, Deus me perdoa? Claro, claro, menina, quem não vai te perdoar é essa criança, que vai querer mamar em tu, ficar agarrado em tu, você não vai poder mais sair, vai te gastar dinheiro, vai mijar em você, vai gofar em você, vai gastar dinheiro com escola, sim ou não? Então, Deus perdoa, quem não perdoa é a criança, é a situação. Eu vim hoje para falar coisa ruim, não é? Mas eu volto o mês que vem, se o pastor deixar. Então, preste atenção, o povo se arrependeu, clamou a Deus, Senhor, olha os midiãs, a oração está até errada, mas Deus é tão bom, que Deus vai ter uma conversa com um homem chamado Gideão, a partir do verso 11. Leia comigo aí, rapidinho, o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biresita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo, num tanque de prensar uvas, para o esconder dos midiãs. Presta atenção, porque eu acho maravilhoso a postura do Gideão. O texto diz que ele estava malhando o trigo, num tanque de uva. Trigo, querido, na nossa cultura aqui, mais conhecida, você já viu secar café? Já viu? Bota café naquele cimentado e fica passando aqui para ele virar, para secar, já viu aquilo? Para malhar o trigo é praticamente a mesma coisa, precisa-se de uma eira, um espaço aberto, ele é prensado, depois se junta, só que o texto diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Lagar é um tanque redondo de piso, inclinado onde um dreno fica na parte mais baixa, para que seja captado o sumo da uva. Não, pensa vocês, malhar o trigo num lagar devia ser desconfortável, sim ou não? Sim ou não? Inapropriado? Sim ou não? O que ele precisava para malhar o trigo era uma eira. Ele tinha uma eira? Não, porque se ele exposse o trigo em campo aberto, os midianitas teriam facilidade de roubar. Então, ele precisava de uma eira. Mas ele não? O que ele tinha era um? Então, querido, ele malha trigo no lagar. O que é isso, pastor? Isso é aquela etapa da vida que nós não temos o ideal, mas temos a realidade para lidar com ela. Eira era o ideal, é o que ele precisava, mas ele não tinha. Enquanto você não tem o ideal, aprenda a trabalhar a sua realidade, entendeu? E transformar a sua realidade no seu ideal. Quando eu olho o Gideão, eu entendo, o cara está lá malhando o trigo, olhando, cadê os midianitas? Mas está lá malhando. Tem gente que diria, eu não vou malhar, não dá nem para malhar direito. A gente trabalha, 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 trabalha. Pois é, querido, tem época que você vai ter que lidar com a sua realidade. A realidade. Sabe? Ela é dura, mas é sua. Esse filho é ruim, mas é seu. Essa sogra é tóxica, mas é sua. Essa dívida é alta. Mas quem foi que fez? O satanás. Tempo atrás, o cara falou comigo. Pastor, ora por mim. Pastor, porque o inimigo está furioso. Eu estou todo endividado no meu cartão de crédito. Eu falei, querido, no próximo culto, traz a sua fatura de cartão aqui. Ele falou, para quê? Eu falei, que eu quero olhar o que o satanás comprou, que eu vou pagar. Ele falou, o quê? Eu falei, o diabo não te endividou? Então, eu quero ver o que ele comprou. A vela de sete dias, a capa preta, o tridente, as galinhas, tudo que ele comprou, eu pago para você. Ele olhou para mim e falou, você é louco? Eu falei, louco, por quê, irmão? Ele falou, o diabo não comprou nada no meu cartão? Então, me diga, como é que ele te endividou, miserável? Como é que você acha que ele foi embora? Essa praga desse pastor é doida, essa peste. O louco sou eu, o endividado é ele. Você está rindo dele? Está nada. Você está rindo de tudo. Só que em outra versão. Querido, a realidade. Meu irmão, eu já andei numa brasia. Foi a minha realidade. O pessoal falou, como é que você anda nisso? Isso é o que eu tenho no momento. Eu andava com a garrafa d'água e um pano, que era para moiar, para botar na bobina, para ele esfriar, para eu continuar andando. Depois eu troquei por um Corsa, que se apaixonou por reboque. Se ele visse um reboque na rua, ele parava. Eu estou falando sério. Ele tinha assim um... E alguma vez o cara foi me levar no meu carro, sabe o que ele disse? O senhor não tem vergonha de andar num carro desse? Eu falei, claro que eu tenho. O senhor acha que eu ando porque eu quero? Eu queria ter um muito melhor. E por que o senhor não compra? Pois é. Por um motivo simples. Eu não tenho como pagar. Não tem? Não tem. Porque quem sabe a tua realidade é tu. É ou não é? 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 Obrigado.